Olá, amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu sou a Day, este aqui é o Blog by Day. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso caderno de tricô na internet. Nós estamos fazendo um TJ de uma peça masculina para os nossos amigos, para as pessoas que querem fazer uma peça com um caimento mais masculino. Não significa que somente homens podem usar, nada disso, tá bom? E pega as agulhas, mas antes, deixa eu deixar um aviso muito importante para você. O nosso conteúdo está organizado no site euamotricô.com.br. Qualquer coisa que você queira pesquisar, dá uma olhadinha no nosso site. Nós também temos conteúdo gratuito no nosso aplicativo Eu Amo Tricô, de download gratuito na Play Store. Baixe e tem o nosso conteúdo na palma da sua mão, aonde quer que você for. E se você deseja apoiar o nosso trabalho, custa apenas R$ 7,99 por mês e fica lá no Jardim de Novelos. Lá tem TJ, tem receitas antigas que você pode acessar, tem fórum para discussão, um monte de coisa exclusiva realmente para os apoiadores. Se você é um apoiador do meu trabalho ou já foi, não importa, muito obrigada, esse vídeo também contou com o seu apoio. Agora sim, avisa o dado, pega as agulhas, curte esse vídeo e vamos tricotar. Bom, gente, deixa eu mostrar para vocês a quantidade do primeiro novelo que eu ainda tenho, olha, o primeiro, tá bom? E agora nós vamos fazer uma divisão aqui em cima. Então, recapitulando, temos um ponto decorativo, o segundo e o terceiro. Aqui temos uma divisória e a gente vai colocar agora uma divisória entre o terceiro e o quarto ponto decorativo. Só que para isso a gente precisa colocar a cava. Então, como que a gente vai fazer? Primeiro de tudo, eu queria que você conferisse mais ou menos a altura do seu projeto comigo. Meu projeto, gente, ele está com aproximadamente, olha só, 40, deixa eu esticar ele aqui porque ele está todo encolhidinho, 45 centímetros de altura. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo? 45 centímetros de altura. E o que eu vou fazer agora é um corte para cada cava dos dois ladinhos aqui. Então, a gente vai começar para isso a fazer a primeira, segunda, terceira, quarta carreira, por enquanto, sem cava. Então, como que a gente vai fazer? A gente vai fazer agora, na primeira carreira da divisão, uma carreira toda em ponto meia. Deixa eu melhorar esse foco. Então, vamos lá. Toda carreira em ponto meia. Essa é uma divisão, amigos, diferente, tá bom? É uma divisão que não vai ser como as outras que a gente fez ao longo da nossa peça, por uma questão mesmo do projeto, que eu mantive a inspiração lá de fazer uma divisão diferente nessa altura do projeto. Que no projeto original é feito com outro ponto decorativo, tá? Diga-se de passagem. Se você quiser o link para a receita original, dá uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo. Você pode colocar a divisão que eles citam na receita original. Eu estou fazendo mudanças. Eu tô mostrando para vocês como eu fiz essa peça aqui. Então, a primeira carreira é toda em ponto meia. Tô chegando no final da primeira carreira da divisão. Prontinho. Terminei. Agora, eu vou girar o meu trabalho. E eu estou, mais uma vez, pelo lado do avesso. E aqui, nós vamos fazer a carreira número dois, que é toda em ponto tricô. Então, do primeiro até o último ponto, eu farei tricô. Combinado? E aqui, eu estou terminando a segunda carreira. Prontinho. Terminei. Vou girar. E eu estou agora na carreira pelo lado do direito pra fazer a terceira carreira da nossa divisão. Ela é feita com uma carreira toda em ponto tricô. Então, mais uma vez, do primeiro até o último ponto, eu faço tricô. E eu estou terminando agora a terceira carreira. Terminei a terceira carreira toda em ponto tricô. Eu giro. Eu vou agora pra carreira número quatro. Nela, nós faremos todos os pontos em meia. Do primeiro até o último pontinho. Então, vamos lá. Toda a carreira em ponto meia. E vamos aqui, olha, terminando a carreira número quatro. Como eu falei pra vocês, a nossa peça tem cava. Então, agora, na quinta carreira, a gente vai fazer a primeira cava. Agora, na quinta carreira, eu ia falar a sexta. Nós vamos fazer todos os pontos em meia, arrematando cinco pontos. Então, nós vamos fazer o primeiro ponto em meia. E o segundo também em meia. E nós passamos o anterior sobre o ponto que a gente teceu. Uma diminuição. Meia, passamos o anterior, duas diminuições. Meia, passamos o anterior, três diminuições. Meia, passamos o anterior, quatro diminuições. E meia, passamos o anterior, cinco diminuições. Olha só. Um, dois, três, quatro, cinco. É isso mesmo. E agora, a gente continua a carreira toda em ponto meia. Tô chegando no final da quinta carreira. E eu gostaria de lembrar, você já deixou um like nesse vídeo? Você já comentou? É muito importante que você não esqueça de deixar um like neste vídeo, de comentar e de compartilhar ele com seus amigos que amam fazer tricô. Dessa forma, você ajuda muito o canal e eu fico muito agradecida. Estou chegando no final da carreira com todos os pontos em meia. Giro e vou agora pra carreira de número seis. Que é uma carreira pelo lado do avesso. E nessa carreira, nós faremos todos os pontos em tricô. E vamos arrematar cinco pontos. Fazemos o primeiro em tricô e o segundo também em tricô. Passamos o anterior sobre o ponto que a gente teceu. Outro ponto em tricô, passamos o anterior sobre o ponto que a gente teceu. Outro ponto em tricô, passamos o anterior sobre o ponto que a gente teceu. Quarto ponto em tricô aqui, ó, com uma diminuição. E pra terminar, tricô passando o anterior sobre o ponto que a gente teceu. Fizemos cinco diminuições aqui pra segunda cava. E vamos concluir com todos os pontos agora em tricô. Você precisa ter um total de 66 pontos na agulha. Tira um minutinho pra fazer também a verificação dos pontos, porque se você tiver com a quantidade errada de pontos, o nosso trabalho não vai dar certo daqui pra frente, combinado? E assim ficou o meu trabalho com essa divisória. E agora, nós vamos para o quarto ponto decorativo, que vai ficar aqui na parte superior do nosso trabalho. E pra isso, eu vou zerar mais uma vez a contagem. Eu estou pelo lado do direito e eu vou fazer a primeira carreira. Nela, preste atenção. Nós vamos fazer dois pontos em meia. Vamos fazer 62 pontos em tricô. Então, a gente tem aqui, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, sessenta, sessenta e um, sessenta e dois. Fiquei com dois pontinhos, que são dois pontinhos em meia. E assim, nós terminamos a primeira carreira. Giro o meu trabalho e eu vou agora pra uma carreira do lado do avesso. Nela, nós vamos fazer dois pontos em tricô. Um ponto em meia. E aqui, nós temos um asterisco. Então, nós vamos ficar repetindo. Preste atenção. Em meia, nós vamos colocar três aumentos nesse primeiro ponto. Então, a gente vai colocar a agulha nele. Fazer um meia. Puxar. Sem tirar o ponto da agulha oposta. Pelo meio das agulhas, a gente vai trazer o fio para frente. Fazer no mesmo ponto um tricô. Levar pra trás. Sem tirar da agulha. O fio retorna pra trás. E no mesmo ponto, faremos um meia. Nós colocamos três pontinhos em um só. E agora, nós vamos trazer o fio para frente. E nós vamos fazer três pontos em tricô. Juntos. Opa, não foi. Vou fazer de novo. Prontinho. E eu vou repetir apenas isso. Eu vou mostrar mais uma vez. Fio para trás. Nesse pontinho aqui, nós vamos colocar os três. Então, vamos fazer um meia. Puxar pra frente. Sem tirar da agulha. Fio pra frente pelo meio das agulhas. Um tricô nele. Leva pra trás. Sem tirar da agulha. Fio para trás. E um meia. Agora, eu posso tirar. Fio retorna para frente. E vamos fazer três juntos em tricô. É o ponto trinity. Ou pipoquinha. Que tem vídeo aula aqui no canal. Vamos mais uma vez? Fio para trás. No mesmo ponto, três aumentos. Um meia. Não tiro. Fio pra frente. Um tricô. Não tiro. Fio para trás. Um meia. E três pontos juntos em tricô. Então, fio para frente. E três pontos juntos. Parece difícil, mas é um ponto muito gostoso de fazer. E é fácil. Vamos mais uma vez só pra ver se você entendeu? Fio para trás. Porque ele é feito em meia. Meia sem tirar. Tricô sem tirar. E meia sem tirar. Agora sim, a gente deixa cair. Fio para frente. Três pontos juntos em tricô. Bom, amigos. Eu vou continuar repetindo os três aumentos no mesmo pontinho. Pra criar essas bolinhas aqui. Fio para frente. Três juntos em tricô. Então, eu coloco três aumentos na minha receita. Né? No mesmo ponto, eu coloco os aumentos. E no ponto seguinte, eu reduzo esses aumentos. Por isso que eles precisam andar juntos, em harmonia. E eu vou repetindo isso por toda a minha carreira. Meia, tricô, meia no mesmo ponto. E três pontos juntos em tricô. Se você ainda não entendeu, você pode deixar um comentário aqui embaixo desse vídeo. Que eu envio pra você a minha aulinha desse ponto. Com ele mais de pertinho. Mais lentamente. É um vídeo de alguns anos atrás. Vocês sabem que o blog é de 2008, não é? Mas, talvez ajude. Quem ainda não conseguiu entender este ponto. Se você quiser, você também pode substituí-lo por outro ponto de sua preferência. Um ponto mais fácil. Como, por exemplo, o ponto arroz duplo. Você pode fazer o ponto... A barrinha dois por dois. Tá bom? Se você quiser o ponto arroz duplo. Deixa um comentário aqui embaixo que eu envio pra você. É uma opção pra quem é muito iniciante e não dá conta de fazer o ponto trinity. Tá bom? Tô aqui conversando com vocês e tô tricotando. Mas, eu volto pra mostrar o final desta carreira. Porque são muitos pontos. Eu fui repetindo, olha. Três aumentos, três pontos juntos. E eu vou terminar com três pontinhos da outra mão. Bom, se você terminar com três pontinhos, tá tudo certo, tá? Não desespera, não. A gente vai concluir com um ponto em meia. E agora, pra gente concluir, mais dois pontos... Desculpa, quase que eu fiz errado. Dois pontos em tricô. Tá bom? Então, a gente fez meia e dois tricôs. Agora, a gente vai girar e nós vamos pra carreira número três. Nela, a gente vai começar fazendo dois pontinhos em meia. Então, vamos lá, ó. Meia, meia. E agora, vamos fazer sessenta e dois pontos em tricô. Depois de uma carreira difícil, nada melhor do que uma carreira bem facinha pra gente descansar a mente, não é verdade? Então, vamos lá. Eu vou dar uma dica aqui pra você, amigo. Na hora que você estiver fazendo essa carreira, você vai perceber que entre as bolinhas, ó, fica um espaço, assim. Tenta fazer o ponto tricô aproximando os pontos que foram aumentados dessas bolinhas. Por quê? Pra não ficar esse buraco assim, olha. Entre os pontos, porque quando a gente faz os três pontinhos juntos, eles tendem a ficar meio sozinhos. E aí, forma esse buraquinho que dá pra passar o dedo. Então, nessa carreira de ponto tricô, a gente vai fazer fechando, olha, esses espaços a mais. Então, a gente puxa um pouquinho o fio nesse espaço pra ele preencher. Pra gente não ficar com buracos ao longo da nossa peça. Porque esse ponto, ele tende a fazer uma trama que é um pouquinho mais aberta. Por conta, olha, desses buraquinhos. Então, faz o ponto tricô e puxa. Que aí, você vai aproximar melhor a tensão. É como se a gente passasse o ponto a limpo. E aí, esses problemas de distanciamento de pontinhos, de tensão, a gente consegue dar uma corrigida nisso. Por isso, eu acho importante mostrar pra vocês carreira por carreira. E você tá gostando? Tá dando tudo certo? Você conseguiu entender o ponto trinity? Que parece ser muito difícil, mas é um ponto lindo. Vai por mim. Vale a pena você colocar ele no seu trabalho. E não é difícil. Gente, no começo ele assusta, né? Você fala, meu Deus, quanta coisa. Lembra que quando eu era criança e minha mãe ensinou? Eu falei, meu Deus, que ponto difícil. O povo fala que ponto trança que é difícil. Esse trinity é muito pior. Mas ele é muito fácil. Depois de um tempo, você se acostuma. Nossa, gente, é muito fácil. Vocês viram que tá só pontinho fácil por toda a nossa execução. Vamos, então, terminar essa carreira. Eu estou passando a limpo os 62 pontos centrais com 62 pontos em tricô. E eu estou chegando agora, olha, no final da minha carreira. Quando você chegar no final, deixa eu só passar ali todos os pontos, a gente tem que cuidar dessa atenção pra ficar tudo bonitinho. Ó, tem aqui uns pontinhos. A gente termina com dois pontos em meia. E assim, nós concluímos a carreira número três. Agora, a gente vai pra carreira de número quatro, que é uma carreira que a gente vai começar com dois pontos em tricô. Então, a gente faz tricô e tricô. E depois, a gente faz um pontinho em meia. Agora, nós vamos fazer fio para frente, três pontos juntos em tricô. E três aumentos no próximo ponto. Então, vamos lá. Um meia, um tricô e um meia, como eu mostrei pra vocês. E eu continuo repetindo apenas isso. Três pontos juntos em tricô. E os três aumentos no próximo ponto. Então, meia, tricô e meia. Meia, tricô e meia. Três pontos juntos em tricô. Três aumentos com meia, tricô e meia. E eu continuo por toda a minha carreira. E eu estou chegando no final da carreira. Nós vamos terminar com os três aumentos. E três pontos que sobram. Nele, nós terminamos com um meia e dois tricôs. E eu giro o meu trabalho mais uma vez pelo lado do direito. E o ponto começa a se formar. Amigos, eu vou repetir agora primeira, segunda, terceira e quarta carreira. Deixa eu mostrar o meu esmalte pra vocês. Ficou bonitinho, gente? Então, a gente fez quatro carreiras pra esse ponto decorativo número quatro. E eu vou repetir a primeira, segunda, terceira e quarta. Então, fica repetindo essas quatro carreirinhas até que essa parte aqui tenha seis centímetros. Então, a gente pega lá a nossa fita métrica. Tem que ter seis centímetros nessa parte. Nós fizemos aqui no vídeo, ó, aproximadamente dois centímetros de ponto. Ainda falta um pouquinho. Eu vou tricotar pro lado de cá e volto pra mostrar o resultado pra vocês. Combinado? Vou e volto. Um beijo. E aqui está o nosso trabalho quando a gente termina as seis carreiras na parte de cima do quarto ponto decorativo. Olha como ele ficou uma gracinha, gente. Nossa, eu sou muito fã desse ponto. Bom, ele ficou aqui, então, deixa eu mostrar pra vocês, com seis centímetros, olha. Tá vendo? E a gente está pronto pra fazer de novo uma divisóriazinha dupla aqui em cima. E lembrando que a gente já está chegando perto do decote da nossa peça. Desculpa, a gente está nas costas. A gente, então, para por aqui. Nos vemos no próximo vídeo. É um super TJ. Espero que você esteja gostando. Um abraço e até a próxima parte. Até lá. Bem, amigas, obrigada pra todo mundo que assistiu esse vídeo até aqui. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e também de deixar um like. É muito importante, tá bom? Todo o nosso conteúdo é organizado no site euamotricô.com.br. Lá dentro tem todos os links das nossas redes sociais. Inscreva-se nelas e continue tricotando junto com a gente. Tem mais conteúdo gratuito também no nosso aplicativo Eu Amo Tricô, de download gratuito na Play Store. Baixe e tenha na palma da sua mão ali no seu telefone pra consulta. Todo o nosso conteúdo gratuito. E se você quer apoiar o nosso trabalho, custa apenas R$ 7,99 por mês. E você tem acesso a conteúdos exclusivos no nosso Jardim de Novelos. Um site feito e voltado ali aos nossos apoiadores. Esse vídeo também contou com o apoio do pessoal do Jardim. Então, muito obrigada a todos vocês. Tem mais sugestão de vídeo por aqui. Um beijo gigantesco, tenha um ótimo dia. E até o próximo vídeo. Tchau!